Bom dia a todos. Estamos aqui no evento, na verdade dando continuidade ao evento de ontem, de lançamento, apresentação do livro Direito à Água como Política Pública na América Latina. A gente hoje vai contar um evento da Rede Alternativa do Bacite, com apoio do Ministério da Cidade da Bibéia, e a gente vai contar hoje com a apresentação de quatro panelistas à colega Maria da Viedade, responsável por esse longo trabalho de organização dessa publicação. Remotamente vamos ter a participação do Léo Herre, do Centro de Pesquisa Crenhachu, Fundação Oswaldo Cruz, e relator especial da ONU para o Direito Humano à Água e ao Desportamento Sanitário. Temos a presença ilustre aqui do José Estevano Castro, da Universidade de Rio Quércio e coordenador da Rede, e da professora Emílio da Rocha, da Universidade Federal de Pernambuco da Universidade Federal de Pesquisa Crenhachu e da Universidade Federal de Pesquisa Crenhachu. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui no IPEA novamente, já já está há uns anos aqui, e sobretudo com essa ocasião de poder apresentar um livro resultado de uma parceria com a UNIPEA. Agradeço então ao Marcos, à Viedade, em nome deles a instituição. E brevemente então podemos iniciar apresentando um pouco o que é essa rede que é a origem desse livro. Essa rede é uma rede de pesquisa, de ensino e de intervenção prática sobre teoria, temas da água, muito especificamente de políticas de água, não só de política pública, senão da política da água, incluindo a política pública, e a gestão. Essa rede é o produto de um projeto de pesquisa que tivemos ao início do século, deste século, que foi sobre privatização de serviços de água e contamento sanitário, e que teve vários casos aqui no Brasil, em Limeira, Niterói, a região dos lagos de rio, e também considerou Cochabamba na Bolívia, Buenos Aires na Argentina, casos da Kenia, Tanzania e da Europa. De esse projeto, como aqueles que são pesquisadores sabem, os projetos têm uma vida curta e quando o financiamento acaba, acabam as equipes, fecham tudo, cada um se vai por seu lado. Então, em aquele caso, nós, ao final do projeto, discutimos o que fazer. E se decidiu permanecer juntos como rede, criar uma rede para seguir trabalhando o tema e não permitir que aconteça isso de que se desbandem as equipes. E às vezes uma equipe é boa que você trabalha a gosto com as pessoas, mas sem dinheiro você não pode seguir. E de alguma forma, essa rede foi bem sucedida, você não consegue facilmente dinheiro para a rede, sobretudo para mantê-las no tempo. Tivemos dinheiro por três anos. A rede terminou sendo uma rede autofinanciada. Então, hoje, é uma rede com mais de 350 pessoas, sobretudo na América Latina e no Caribe, mas também tem na América Latina, na Ásia, na África e na Europa. E todos os anos fazemos uma reunião anual de encontro dos membros da rede. No ano 2010, fizemos nossa reunião aqui no Brasil, em São Paulo. E aquela reunião teve como tema Atenção entre Justiça Social e Justiça Ambiental. Aí vocês podem entrar no site da rede e podem ver o tema das reuniões. Já levamos, este ano vai ser a sétima reunião anual. A segunda foi em São Paulo. E foi uma das mais grandes. Realmente foi uma reunião muito bem sucedida. em um lugar simbólico, como é o Memorial da América Latina de São Paulo. Simbólico, sobretudo, para o projeto de integração latino-americano. Então, foi também muito emotivo essa reunião por aqui. Daquela reunião, onde tivemos 107 exponências, surgiram dois livros. E naquela reunião, Piedade propusou fazer um livro. E também, colegas da Universidade Estadual da Paraíba, presentes, hoje não aqui, mas muito presentes na rede, ofereceram fazer outro livro. Então, esses dois primeiros livros de nossa rede saem daqui da reunião de São Paulo. E esse livro que hoje apresentamos é, de fato, o primeiro livro da rede. que temos realmente o honor de que seja o IPEA, que muito generosamente ha contribuído para que isso seja possível, com a liderança aqui da Piedade. E eu operei realmente como o editor, fazendo a seleção, naquele momento, de aqueles 107 artigos, convidamos... A maioria são pessoas que participaram em São Paulo. Mas convidamos um professor externo, um experto africano, no tema legal do direito humano à água. Eu havia convidado ao diretor Amnesty International, abriu uma sessão sobre água, sobre o direito humano à água, há uns anos. Eu havia convidado ao diretor dessa sessão, ele é indiano, e ele não conseguia, então recomendou a este professor africano, então temos um professor africano, que algo é muito pertinente, que seja... Esse sim é um livro sul-sul. É outra coisa importante. Embora o livro também tem outra característica, refleja outra característica da rede. Se vocês olham que pessoas compõem nossa rede, não é uma rede de acadêmicos sozinho. Tem muitos acadêmicos, e temos também muitos estudantes, um terço dos membros da rede são estudantes, incluindo estudantes de graduação. Embora temos muito pessoal do setor público, pessoal de empresas públicas de saneamento, de ministérios, de prefeituras, de agências reguladoras, de agências reguladoras de água e clima, como é o caso aqui, da presença de Melinda, de Pernambuco, e também de ONGs e de movimentos sociais. Temos muita representatividade desses setores. Então, não conseguimos nossa rede, incluso nossos trabalhos, como esse livro, como um produto puramente acadêmico. Não é nossa perspectiva de trabalho. acho que a academia tem que ter uma liderança, obviamente, na produção de conhecimento científico, etc. Mas certamente não temos uma concepção do acadêmico que trabalha em seus filhos na sua sala, na universidade. Não tem sentido em um tema como esse, sobretudo. Então, seguindo. Aí, esse carácter da rede que nós acreditamos está inspirado com essa noção de, não só a interdisciplinaridade, de ter pessoas, de as múltiplas disciplinas, que têm relação com a temática da água, desde as engenharias até as ciências sociais, mas também a transdisciplinaridade, que, entre as muitas definições que há essa palavrinha, nós pegamos aquela associada com o que se denomina a ciência post-normal, que significa o reconhecimento de que o conhecimento não é só produzido na academia, que também se produce conhecimento em uma prefeitura, em uma empresa de água, e que, inclusive as comunidades, sobretudo comunidades rurales, comunidades indígenas, mas também comunidades urbanas, produzem conhecimento sobre a água. Há um caso fantástico da Venezuela, que está refletido em algumas de nossas publicações, que está quando um sacerdote, um padre, em Caracas, decidiu iniciar o que agora se chama as mesas técnicas de água. e aí, a empresa pública de água, já não sabia onde tinha sua cañería, sua infraestrutura, não havia nem planos, e foi com as pessoas, as comunidades, que eles reconstruíram os planos da infraestrutura, porque as pessoas sim sabiam onde havia um caño furado, onde havia uma torneira, enfim, é muito importante também como parte dessa produção de conhecimento. Nosso livro é um exemplo disso que fazemos na rede, porque nos livros temos acadêmicos e temos também pessoal do setor público, aí é o caso de Hermelinda, que hoje vai falar sobre uma situação de Recife, é um bom exemplo. Mas também há algo que a mim me dá muita alegria no livro, temos um estudante de graduação publicando no mesmo nível que os professores. E a forma em que isso aconteceu a mim me deu também uma visão de humildade. ela nos contatou um dia ela é de Perú, escreveu um e-mail dizendo ah, eu vi essa rede na internet e como eu trabalho o tema da água gostaria de ser parte. Tudo bem, você pode fazer parte. E ela mandou seu projeto de pesquisa. Então quando veu o projeto dela responde e você quando termina o doutorado? Ela responde não, sou estudante de graduação. Eu dizia merda. Gostaria que menos estudante de doutorado na Inglaterra deve ser um projeto como esse porque era um projeto fantástico. A Universidade Católica do Perú. E aí há um capítulo dela ao mesmo nível que os professores porque ela terminou vinendo a São Paulo e apresentou seu trabalho e foi selecionado para o livro. E a verdade esse é um reflexo de como queremos trabalhar. Não é um livro de luminárias. Nossa rede não é uma rede que o desafio conhecimento é estéril se não tem uma comunicação com aqueles que estão no frente da luta como estivemos ontem e hoje de novo aqui. Por exemplo, o pessoal da FUNASA ou o próprio IPEA aqueles que estão trabalhando onde devem ser feito o trabalho. O acadêmico está muito distante de tudo isso e isso é algo que queremos nós combatir. Bom, eu somente quero agradecer eu não vou abundar mais sobre o livro posso voltar e falar mais especificamente e deixar de suas piedades mas somente quero agradecer de novo ao IPEA e acho que esse prefácio do presidente do IPEA também refleja muito para onde vai a rede e o livro. Nossa rede não é uma rede que não tem direção é muito heterogênea é muito ampla teoricamente não tem um marco teórico rígido menos metodológico é heterogênea embora ela tenha uma direção clara. Nossa rede faz uma crítica dos processos que determinam como a água é governada como a água é gerida e não só água mas aqueles outros processos relacionados fazemos uma crítica do carácter capitalista da gestão e do governo da água nesse sentido temos uma posição muito clara isso está se vocês entram a ver os objetivos da rede e as prioridades de pesquisa aí vão ver nossa posição essa foi uma posição tomada coletivamente na primeira reunião oficial da rede no ano 2009 e temos mantido isso aí então é uma rede que tenta ter um espírito realmente crítico desenterrar aqueles processos que permitem explicar o que está acontecendo com a água todos sabemos da crise de água não tenho que dizer a vocês aqui no Brasil o que são as crises de água mas alguém dizia ontem que mais que crise é um caos sabemos que o capitalismo tem crises cíclicas se as expressam na gestão da água também mas a vezes se volta caótico e tem partes do Brasil e da América Latina que estão experimentando isso um caos onde já sabemos quem são os perdedores e isso para finalizar esta parte é algo que estamos tratando na reunião anual de nossa rede a reunião anual de nossa rede este ano vai ser no México na cidade de Guadalajara e em uma universidade jesuita aí o retorno da universidade jesuita gravou para nós uma bemvenida muito política tem que escutar essa expressão dele e temos titulado a nossa reunião política da água em mudança social quais são as risolas das novas derrotas do desenvolvimento e esse título tem que ver com que este é o ano obviamente que terminam as metas do milênio e que qualquer pessoa com bom sentido sabe que não foram atingidas por mais que Naciones Unidas diga que sim se você vai para as questões de qualidade de dados por exemplo não foram atingidas e o saneamento ou o encontramento sanitario não é de ser não foram isso é uma derrota porque imagínense na década de 1980 Naciones Unidas tinha a meta de elevar 40 litros de água limpa a cada ser humano do planeta para o ano em 1990 essa foi a meta da década de água de Naciones Unidas chegamos em 1990 e tínhamos 17% da população mundial sem um litro de água limpa e 40% sem nenhum tipo de qualidade sanitária isso chegou a metas do milênio que para mim são conservadoras e mezquinas porque remitiam a que? a reduzir pela metade a população que não tinha esse serviço para este ano já não era a meta da universalização era a reduzir pela metade e não temos atingido isso ainda se atingirmos isso milhões de pessoas iam seguir sofrendo enfermedade e morte por razões preveníveis e não atingimos isso por isso falamos de uma nova derrota do desenvolvimento e já sabemos quem são os derrotados então não se arrede de um compromisso com eles esse é o trabalho que queremos fazer e esse livro aí é uma expressão disso e pegamos aí esse logo para que aí discutamos com os colegas jesuitas bom, mas não vamos dar uma imagem muito negativa a dizer derrotista a derrota então pegamos essa canção do Benedetti do escritor uruguai Mario Benedetti que fez famosa o cantor uruguai Daniel Giglietti que disse de la derrota vamos a criar prima vez então não se trata de quedarnos dormidos porque não temos atingido as metas mas não se trata de ver o que podemos fazer para evitar novas derrotas nosso livro está muito inspirado por esse tipo de pensamento e trae algumas razões muitas delas humildes de como na América Latina se está tratando de atingir essas metas sobretudo a meta universal que tínhamos nos 80 e que abandonamos nos 90 e que agora com o direito Manuagua estamos tratando de retomar Bom, diria por aí Nós começamos aqui o nosso evento e o Estevam fez uma introdução falando um pouco da rede e agora a gente está com você aqui fica à vontade e obrigado por ela Ok Obrigado a vocês bom dia a todos estão me ouvindo? Sim Bom eu vou procurar não ocupar muito tempo eu sei que essas exposições a distância às vezes são um pouco monótonas mas quero aproveitar a oportunidade para dizer que na minha opinião esse livro lançado pelo IPEA pode cumprir um papel bastante importante no Brasil e outros países da América Latina na medida que ele faz uma boa aproximação uma boa introdução ao tema do direito humano a água e esgotamento sanitário o direito humano é provável que o Estevam tenha explorado isso é uma pena que eu não pude escutá-lo mas o direito humano a água e esgotamento sanitário vem de resoluções que datam de 2010 portanto tem cinco anos menos de cinco anos a do Conselho de Direitos Humanos um pouco mais de cinco anos a resolução da Assembleia Geral e embora seja um tema que já vinha sendo discutido já vinha sendo tratado em discussões internacionais resoluções existe um famoso comentário geral número 15 do Comitê dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 2002 eu diria que é um tema que ainda traz enormes desafios tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista de enxergar a sua implementação e até mesmo do ponto de vista mais jurídico judicial existe uma grande discussão internacional sobre até que ponto esses tratados internacionais regulam as legislações nacionais no julgamento de casos de possíveis violações a esses direitos em suma o que eu quero destacar é que existem muitos desafios para a academia para o sistema judicial para as políticas públicas em incorporar esse novo conceito do direito humano à água e saneamento e ao esgotamento sanitário eu não tenho muito o receio de dizer que é um novo conceito porque embora já exista um acúmulo sobre ele a distância entre a sua formulação e a sua implementação é ainda bastante grande eu penso que os princípios dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário podem ser um guia interessante para nós pensarmos políticas públicas maneiras de prestação de serviços então breve resumo o chamado conteúdo normativo do direito à água fala em fornecer a água com disponibilidade com acessibilidade física acessibilidade financeira qualidade e aceitabilidade eu não diria que seja algo muito novo a nossa própria legislação nacional de certa forma se aproxima desses conteúdos normativos mas a sua implementação na prática traz provavelmente um novo olhar eu destacaria por exemplo o princípio da acessibilidade financeira que muitas vezes não é valorizada na forma de prestação de serviços e até banalizada então por exemplo tem sido considerada uma violação ao direito humano à água quando há desconexões de ligações de água ainda que essa desconexão ou ela seja justificada pela falta de capacidade econômica das famílias de pagar conta da água isso no Brasil é algo bastante corriqueiro da parte dos prestadores de serviços mas existem já várias jurisprudências inclusive brasileiras que consideram que isso é uma violação ao direito então isso traz novos olhares em relação ao esgotamento sanitário de forma similar os conteúdos são esses adaptados à realidade do esgotamento sanitário mas se incluem os princípios da privacidade da dignidade que traz um importante olhar de gênero para aplicação do direito ao esgotamento sanitário também os conteúdos normativos do esgotamento sanitário me parecem poderosos para esse aspecto mas eu tenho me prendido bastante e creio que uma grande força do direito do esgotamento sanitário reside nos princípios dos direitos humanos que são gerais se aplicam aos vários direitos humanos então o princípio por exemplo da igualdade e não discriminação pode ser um princípio bastante poderoso para pensar em como implementar o acesso ampliar o acesso das pessoas ao esgotamento sanitário ele nos indicaria que precisamos colocar na frente das nossas prioridades justamente as populações mais vulneráveis não tem sido essa lógica dos prestadores de serviço que muitas vezes são orientados por princípios econômicos eu vou colocar a água do esgotamento sanitário inicialmente para aqueles que tem capacidade de pagamento e isso ajudará a chamada sustentabilidade financeira do sistema e a consequência dessa prática tem sido deixar uma parcela enorme da população justamente as mais vulneráveis das que mais sofrem os impactos da falta de acesso fora da cobertura do serviço então obviamente estamos falando das populações mais pobres tradicionais na zona rural favelas e vilas mas também de populações que muitas vezes são invisíveis para os prestadores de serviço por exemplo morador de uva população carcerária são populações às vezes que nem são consideradas nas estatísticas então o direito humano nos convoca a colocar essas necessidades à frente das populações mais tradicionais e nos chama atenção também para questionar os princípios mais predominantes mas hegemônicos na prestação de serviços então o princípio da recuperação plena de custos que é um princípio muito defendido inclusive por organismos internacionais não necessariamente deve ser o que preside a organização dos serviços colocar as pessoas com menor capacidade econômica incluída nos serviços muitas vezes nos requererá pensar em diferentes formas de subsídio de financiamento público para segurar esse acesso bom outros princípios importantes são o princípio da chamada sustentabilidade não retrocesso o princípio do direito à participação o princípio do direito à informação que nos também convocam a pensar a organização das políticas públicas da prestação de serviços sob uma outra perspectiva então também exemplificando o problema da escassez de água que o Sudeste enfrenta hoje e que pode até se agravar nos indica possíveis retrocessos na prestação de serviços pessoas que tinham água continuamente deixam de ter água continuamente ontem saiu no jornal uma notícia de que tem piorado em São Paulo a qualidade da água a violação a qualidade microbiológica da água está aumentando então são situações que podem nos indicar retrocessos e por outro lado também chama atenção de que em situações de não normalidade como essa precisa haver diferentes formas de chegar para os vivos é necessário sobretudo proteger aquelas populações mais vulneráveis se nós olhamos para essa situação de crise de abastecimento de água sob a ótica do direito humano a água nos chama atenção para isso proteger as populações mais vulneráveis proteger os moradores de rua proteger aquelas populações que estão mais distantes que vivem em vidas e favelas para que elas sejam que menos sofram com o processo as populações ricas sempre terão mecanismos para enfrentar escassez de água como as que o sudeste vive podem contratar um caminhão para encher seu reservatório podem furar novos poços e as populações mais cólumas não são alguns elementos que eu queria introduzir para chamar a atenção de que o direito humano a água e o esgotamento sanitário que é muito bem exemplificado no livro nós temos capítulos teóricos mas temos vários e vários capítulos que avariam experiências empíricas são um instrumento a meu ver bastante poderoso para repensar realinhar talvez seja a melhor palavra a forma como as políticas públicas e a prestação de serviços vem se dando colocando exatamente as populações mais vulneráveis no centro da preocupação desses esforços institucionais no meu papel de relator talvez eu se vou falar rapidamente sobre isso eu tenho tido o privilégio de viver à frente de várias e várias situações e dialogar com vários atores internacionais e o que tem propiciado enxergar diversos aspectos da realização do direito humano da água esgotamento sanitário eu fiz já uma missão ao país e ao Tajikistão e vou em novembro a Botsuana serão as duas missões desse ano estou planejando as missões de 2016 já apresentei dois relatórios já submeti dois relatórios apresento na semana que vem no conselho de direitos humanos o primeiro deles que foi um relatório sobre acesso financeiro acessibilidade financeira e foi muito interessante pensar acessibilidade financeira sob a ótica dos direitos humanos como os países devem se organizar para garantir essa acessibilidade financeira o que supõe pensar em modelos tarifários inclusivos em diferentes formas de suicídio em diferentes patamares de acessibilidade financeira tem experiências no mundo que merecem ser avaliadas uma experiência sempre apresentada é aquela que assegura as pessoas um volume mínimo de água gratuito que foi pioneiramente implantado na África do Sul mas alguns outros países vem implementando na Colômbia por exemplo é um outro caso então esse foi o primeiro relatório e o segundo relatório que será apresentado para a Secretaria Geral no próximo mês procurou avaliar os diferentes tipos de serviços essa é uma discussão central por exemplo para o monitoramento dos ODS nós teremos que redefinir o que nós chamamos de acesso como muitos de vocês devem saber os ODM é trabalhar com o conceito de acesso melhorado tanto para a água quanto para o esgotamento sanitário e dentro desse grande guarda-chuva de definição de acesso melhorado muitas das soluções podem não atender ao que os ODS definem como acesso os ODS falam em acesso equitativo com acessibilidade financeira olhando especialmente no caso do esgotamento sanitário para a necessidade das mulheres e meninas para as populações em condições vulneráveis em acesso bem mantido well managed access então muito do que se coloca nesse guarda-chuva de acesso melhorado talvez não possa mais ser mantido com uma definição de acesso do ponto de vista do atendimento dos ODS por sinal é importante relembrar que os ODS se aproximam muito do conceito do direito humano a água e esgotamento sanitário tanto na definição das metas quanto no próprio preâmbulo do documento dos ODS esse é um dos direitos um dos únicos direitos que é explicitamente mencionado o documento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nos nos colocará numa situação de observar muito cuidadosamente os direitos humanos no monitoramento e na implementação dos ODS então esse é o segundo relatório e agora eu já começo a me organizar para preparar os relatórios do próximo ano um deles será sobre gênero a necessidade das mulheres e das meninas como elas são especialmente afetadas quando há um atendimento precário para águas produtos e higiene e que medidas o governo e os prestadores de serviço devem pensar no sentido de olhar com mais foco para a necessidade de mulheres e meninas bom então era isso a mensagem que eu queria trazer desculpei pelas ineficiências tecnológicas e eu desejo um ótimo evento aí nessa manhã do IBR um grande abraço a todos muito obrigado Leão bom dia bom vou falar também sobre o livro esse livro de fato eu acho que é uma grande virtude dele sobretudo ser um livro é um primeiro livro e ele traz uma série de primeiros de primeiro livro que trabalha a parte teórica a parte do marco legal em relação ao direito do mar ou com algumas séries de experiências concretas ele inaugura uma profícua que a gente espera parceria entre o IPEA e a região Oralete que a ideia já e esse aqui não é o primeiro livro nós já temos uma sequência de artigos de membros da rede que tem saído regularmente na revista de desenvolvimento eu acho que até agora nós devemos ter sete ou oito artigos e esperamos continuar a ter e também já tivemos esses artigos na língua original em espanhol tivemos sete artigos em espanhol e um artigo brasileiro que foi traduzido para o espanhol já saiu uma revista online na Espanha e a ideia também seria que se a gente conseguir recursos que a gente tem uma versão em espanhol do livro a gente vai tentar com os mexicanos vamos tentar também com os brasileiros porque parte do livro o livro é espanhol então nós temos sete capítulos esperando os sete capítulos do Brasil esperando uma boa tradução para o espanhol que não é exatamente trivial você conseguir boas versões então basicamente é como a gente teve o seu primeiro livro da rede nós preguiçamos os editores o Esteban o Léo e eu o Direito a Arco e a Política e a Política na América Latina uma exploração teórica empírica e a capa é uma foto do Esteban no Fala onde acho do 2003 houve uma série de manifestações pela inclusão do direito à água essa aí a foto da capa é uma delas mas a rede mesmo tem uma série de eventos uma série de fotos que nós aclaramos como a mobilização da sociedade na América Latina foi extremamente relevante para a inclusão e o protagonismo que a Latina teve na construção do Direito Humano na Água então na realidade o livro ele mostra o objetivo mostra as questões fundamentais sobre a compreensão dos grandes desafios que apresentam na prática a concretização das políticas públicas orientadas pela garantia do Direito Humano na Água como o Estevam relatou ele não é um livro ele é um livro multidisciplinar ele trabalha com a questão da economia da própria infraestrutura ligada às disciplinas mais técnicas tem muitos artigos ligados à ciência política a geografia a participação também de uma série então a grande ideia do livro é trazer as experiências além de você você começa com um capítulo teórico mas depois você traz aí os grandes como é que se dá de fato a luta pelo Direito Humano na Água na Prática então traz aí isso é uma diferença muito positiva e sobretudo como nós brasileiros a gente não conhece tanto assim os irmãos latino-americanos acho que uma das virtudes também é trazer as experiências latino-americanas e também nós temos uma tradição mais urbana então no Brasil e também traz uma série de situações concretas em comunidades rurais em comunidades campanhas em comunidades indígenas que é interessante que a gente tem aí e eu já lancei também o desafio a gente conseguisse fazer um livro semelhante na questão por exemplo da África e da América Latina então uma das virtudes comparadas é você trazer mostrar as diferentes realidades dos países ou as suas diferenças as suas semelhanças e aí você de alguma maneira trabalha para a produção do conhecimento desses estudos comparados então o livro tem aí são 13 capítulos de sete países a maioria dos capítulos é do Brasil além do Brasil nós temos um artigo da Argentina México Nicaragua Peru e Venezuela e aí nós fizemos uma pinha para mostrar aqui o país nós somos preferidos se vocês virem a gente está aí a gente conseguiu de alguma maneira dar uma boa visão então nós tínhamos alguns capítulos chegaram a ser considerados de entrar depois por alguns motivos eles não entraram mas a gente está dando uma boa visão sobre a problemática da gestão do direito da água na América Latina então a gente tem aí a estrutura básica do livro nós temos aí a apresentação do presidente do IPEA do José Souza temos aí o prefácio da antiga da primeira relatora do direito de uma água a portuguesa Catarina Alborquerque que ela faz uma apresentação e aí o capítulo que eu acho o primeiro a introdução que a gente faz o geral do livro depois o capítulo 1 que traz esse marco teórico legal desse autor africano que é da aula então esse capítulo 1 ele é muito interessante porque além de ele trazer todo o marco legal ele mostra aí ele fala muito familiar para ignorar muito bom para reconhecer a situação do direito humano à água em nível global então ele trabalha e traz o marco legal à luz dos direitos humanos mas também à luz do direito ambiental internacional direito internacional da água ele dá esse apoiado geral fala do 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 documentário geral número 15 que permite a introdução é um capítulo muito interessante que já está sendo utilizado inclusive eu vou recomendar para ser para a leitura como como um capítulo texto para essa questão de política o capítulo 2 é o capítulo da Argentina da Cecília e do Maurício é o que pode a água limita as possibilidades das faixas de acesso a defesa da água como o direito na Argentina então aí você os capítulos mostram uma série de questão ligada à poluição das águas então o interessante desses de alguma maneira dos livros é que eles trazem alguns das linhas de trabalho da hora last então você tem aí uma questão da luta das populações a questão da gestão outra a questão da luta contra as empresas poluidoras contra as mineradoras então é interessante que você trabalhe essa questão do Capitão da Argentina aí a Armelinda vai apresentar depois um pouco mais com detalhe o capítulo do Recife sobre a política de racionamento da água no Recife na cidade de Recife no Brasil alguns impactos das desigualdades nos assentamentos precários eram dois artigos do Congresso depois a gente pediu para eles juntar e a gente ter uma visão então no fundo fala sobre o Recife fala sobre o racionamento que é uma das questões que você pode ter acesso mas pode ser que esse acesso intermitente ou que se simplesmente a torneira e a água não esteja lá e aí ela vai trabalhar um pouco essa questão e sobretudo de grupos vulneráveis que seria uma população da favela nos assentamentos precários aí nós também temos outro capítulo sobre a Baixada Fluminense até a última outra complexidade de social e ecologia e política na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro conflito pela água no acesso à distribuição da água no caso da Manta Lina Amulácte de Caca no Peru a questão aí sobre a privatização e a geração de novas formas de segregação em área dois, três exemplos de Aranhel do Capa a emoção dessa questão precisamente do impacto da privatização sobre todas as populações que não têm a capacidade de pagamento depois temos aí um artigo do Ricardo Ortega sobre a rede de políticas e estratégias para superarquisas da água os aquíferos de Vale do Leão Guanarraco e Varim de Águas Calientes aí mostra um pouco esse conflito pelo uso entre a população e também o uso da água para irrigação então na questão de explorar aí nós temos aí a estratégia de cidadania mobilização contra a privatização da água conquistas e desafios no Uruguai que foi um dos primeiros que tinha o direito humano na água na Constituição e depois essa questão sobre a capacidade de pagamento que é a nova ser a política homóloga e as também as sociais e a questão da justiça social o acesso aos serviços já atualizou no Brasil então a ideia é a gente já trabalhar de alguma maneira as várias componentes do direito que estão fazendo os conflitos pela água de várias natureiras então aí temos aí a questão do Brasil um capítulo que eram dois capítulos que a gente pediu para começar sobre o problema de um milhão dos sistemas rurais a conversão concretamente na questão do cenário do Brasil que é uma das regiões mais carentes do Brasil nessa questão do problema de acesso crítico à água depois temos aí os comitês de água portável e a gestão do bem com a neve e carágua sobre a questão da gestão o caso das mesas técnicas da água na Venezuela e por último um falando sobre a questão da apropriação das águas no circuito de águas do sul de Minas minha atenção falando um pouco sobre essa questão do conflito entre a privatização do serviço privado e a água a água de garrafal então o livro dá uma ideia geral elevar a bola das várias facetas do direito dos vários conflitos físicos eu só vou retomar um pouco o que o Léo estava falando de onde vem o direito humano ele de alguma maneira ele está implicitamente na declaração universal dos direitos humanos depois no Pacto Internacional de Direitos Autonômicos e Sociais onde ele não é citado explicitamente mas ele permite que depois aparece o documentário geral de 2002 onde ele busca um documento extremamente importante onde ele lê que já estava o direito humano já estava implícito no direito humano à qualidade de vida e também o direito humano à vida o direito à qualidade de vida o direito ao mais alto nível de saúde então ele permite que o direito à água ele é indispensável para você poder ter uma vida humana e ser a dignidade da pessoa humana e o preenquisito para a realização dos outros direitos humanos e por final em julho de 2010 a gente teve de fato a inclusão a declaração da resolução da ONU que inclui o direito humano à água entre os direitos humanos no Brasil nós já temos duas ele não está nós temos aí os direitos humanos fundamentais e constituição são os direitos sociais a educação a saúde alimentação o trabalho a moradia a moradia e a alimentação foram os dois últimos a ser incluídos já temos aí duas PECs tramitando no Congresso que tentam mudar incluir o direito à água nesse capítulo diferente como direito social à população brasileira na verdade eu vou um pouco os indicadores conservadores das metas do milênio mostrando que na realidade quando você fala o que é o alcance das metas depende o que você define como meta que hoje chamamos que os ODM são conservadores então não é uma melhor seleção é redução pela metade da população sem acesso e também depende do indicador que você usa para pedir o alcance da meta o caso aqui seria a água melhorada que o Leão falou então para esse aqui é um resultado de um relatório conjunto da Unicef com a MS Organização de Saúde ele mostra que na escala global 147 países alcançaram a meta da água 49 menos de países 95 a meta do esgoto 77 tinham alcançado algumas das metas no caso da América Latina pelo conceito do indicador que eles utilizaram apenas 3 países não teriam alcançado ainda a meta mas a Venezuela tem condições o Haiti é como o Edsonão e tem alguns outros que estão trabalhando então a gente está mostrando aqui também pelo conceito que é usado para o monitoramento internacional várias regiões de novo alcançaram a meta a América Latina teria alcançado algum indicador de acesso a água melhorada e esse indicador fala apenas de acesso ele pode ter várias medidas que vai ver quais são não é água quais são os indicadores que são que é considerado acesso a água então a América Latina já teria uma performance bem melhor então aí são o que é como considerar nós temos aí a declaração o ADN SESC a reduzir pela metade até 2015 a população da população sem essa igual a vontade de esgotamento sanitário e a gente vê aí que apesar desse alcance das metas a gente tem uma série muita gente uma população uma parcela considerada não alcançou as metas e sobre o que não alcançou a gente vai ver que são os pobres são os vulneráveis com as populações então de alguma maneira que teriam o seu direito a uma na água violada então nós temos ainda 2,6 bilhões de pessoas que não têm acesso ao conceito de esgotamento sanitário adequado que também é um conceito conservador e 884 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso a uma água importável na definição conservadora utilizada inclusive da parte africana pode ser coleta de água da chuva então a gente tem aqui os indicadores então eles acham que são necessários de 50 a 100 risos de água por pessoa para as necessidades básicas de alimentação de higiene pessoal e de coxão é que na hora de você calcular o indicador essa fonte de água não pode estar localizada muito longe a mais de mil metros da residência quer dizer não é necessariamente no Brasil a gente trabalha muito com o indicador de água organizada dentro do no domicílio mas aí seria assim você poder seria possível por esse indicador você ter uma fonte de água até mil metros porque no caso por exemplo de países africanos é sobretudo as mulheres que assam e as crianças boa parte do dia mais de 5 horas por dia só para localizar água o tempo não deve aceder meia hora então esse aí especificamente e também não deve ser mais a questão da socialidade econômica não deve ser mais com 3% da renda domiciliar então só para mostrar que apesar do alcance das mentas a gente tem ali a gente está mostrando claramente as desigualdades essa questão dos países latino-americanos mostra assim você mostra que houve uma convergência as desigualdades foram reduzidas mas elas ainda permanecem em patamares muito 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 longos então nós temos aí os pobres né sempre sempre os mais pobres os 25% mais pobres os mais ricos sempre com as grandes desigualdades isso vale para todos os países do mundo no caso do Brasil esses são os indicadores que a gente trabalhou aqui a gente usou um indicador que seria o indicador mais adequado para as áreas urbanas da população sem acesso com acesso de rede geral e aí a gente vê claramente as desigualdades entre as áreas urbanas e as áreas rurais as desigualdades entre pobres e ricos a gente vê ali que os mais ricos sempre tiveram acesso à água basicamente que a gente teve uma melhoria dos indicadores das pessoas mais pobres mas aí a gente vê ali as desigualdades entre os ricos e os ricos claramente e o mesmo a gente vê as desigualdades por estado as desigualdades por região onde por exemplo uma região como a Amazônia que nós temos aí onde são mais abundantes de recursos e onde tem os piores indicadores de acesso à água proveniente de rede geral e esses indicadores não diziam nada sobre a qualidade da água quer dizer aí é apenas o acesso a gente não sabe se a água sai do torneiro ou não ou quando o Gisela sai da torneira os indicadores não dizem nada sobre a socialidade de Colômbia então quando você considera e mostra um pouco alguns indicadores do nosso trabalho existem as questões da desigualdade no acesso mas mesmo assim a gente consegue medir muito pouco hoje o sistema de estatística ou a qualidade da água então a gente teria que incluir novos indicadores bom mas é isso então rapidamente o livro a gente espera por fato ter essa versão em espanhol talvez para o ano que vem ele já tem já tem a revista da comunidade que ela tinha tem alguns artigos 8 dos artigos do livro já estão em espanhol e foi muito bom poder trabalhar eu acho que a gente está contribuindo bastante e o livro já está sendo utilizado como texto o sistema já deu um curso na Paraíba já usou o livro já está aprendendo usar esse livro como um texto para o curso que vai acontecer ano que vem na Espanha então a gente está bastante feliz pelo resultado do livro espero claramente que vocês gostem obrigado obrigado Maria vamos passar então para a intervenção da professora Melina depois a pergunta tem uma só dessa noite a brinca depois é treinta sim treinta sim a hora é a pessoa é a pessoa a menina a menina vamos lá boa tarde a todos bom dia ainda é bom dia bom dia bom dia bom dia eu vou trazer aqui algumas observações menos do texto em si porque o texto está aí vai à mão e vocês vão ter oportunidade de aprender mas assim trazer um pouco algumas questões que estiveram relacionadas à própria produção que envolveu o que faz a produção desse texto esse texto é mais um mais uma atitude política dos autores de que é uma pretensão de registro acadêmico né e por que isso é a gente está trazendo o tema do racionamento de água que é um tema atual hoje né em nível nacional então finalmente ele ele adquire uma falta em nível nacional né que nos traz a possibilidade de Recife né por estar sendo faltado isso em nível nacional e que Recife seja visualizado né nesse tema que era vamos dizer assim tão topo apesar de que esse tema é devido no Recife o racionamento ele está realizado 32 anos e não é não é eventual né são 32 anos ininterruptos né de racionamento e o que nos nos moveu para registrar né esse esse tema era justamente essa dificuldade de que isso se tornasse uma pauta né em nível do do município e também do estado porque por sua vez esse racionamento ele não está restrito ao município do Recife mas de fato foi objeto de duas pesquisas né que trazia o olhar meu na época como gestora e do Alexandre como integrante de um NG a FASE né que vocês devem conhecer e que por participarmos de 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 fóruns e de e de uma prática da execução no meu caso da política de saneamento né estávamos diretamente numa relação de implantação de sistemas de esgotamento sanitário em favelas do Recife e terminava que estávamos convivendo diretamente do nosso cotidiano com essa problemática do racionamento e a partir daí começamos a observar que esse racionamento que existia na cidade do Recife que por sua vez não era debatido e que havia se tornado uma política pública porque alguma situação ininterrupta de racionamento termina sendo né como uma política pública né no entanto ela não não adquiria uma pauta importante inclusive dentro dos próprios fóruns de movimento popular porque por sua vez competia com outros temas de igual urgência né que a cidade convive há tantos anos também como a questão da segurança da mobilidade da saúde da educação e que também no processo da pesquisa a gente começou a identificar que isso de alguma maneira integrava assim incorporava na cultura do nordestino do recipiente né esse 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 convívio com a falda da laguna né e aí nesse capítulo a gente também fez um esforço para resgatar o que seria esse processo histórico mesmo da relação da cidade do cidadão com essa questão da água porque de repente essa adaptação tão tão aparentemente tão fácil né bem e aí conseguimos assim fazer esse obviamente esse resgate e Alexandre se dedicou a observar como era que se dava essa mecânica na relação cotidiana com essa falta d'água dentro de uma favela especificamente né e eu busquei um olhar mais geral do município como um todo obviamente não tão fácil porque a cidade do Recife tem um milhão e meio de habitantes e tem aproximadamente 500 favelas portanto um terço da população vive em áreas pobres e começamos a nos aproximar desse tema do relacionamento que em si já é bastante complexo porque a cidade do Recife os mananciais que abastecem a cidade do Recife não está dentro do território do município do Recife então tem toda uma complexidade e outros conteúdos também que envolvem essa complexidade porque estamos no Nordeste tem a questão climática tem a questão da diferentes períodos de precipitação de volume a própria evaporação ou seja um conjunto de situações que contribuem para essa dificuldade e tem também a questão financeira a ausência de recursos suficientes para dar conta da solução do problema bem então complexo sim reconhecente no entanto a gente foi se aproximando eu fiz por exemplo em entrevistas e começava a perceber que apesar de existir por não ser debatido e não ser ponto de pauta nas principais discussões a não ser quando em algum período se agudizava esse acionamento então o acionamento ele é de 20 horas por 28 horas sem água para o centro o grande centro da cidade para a área central mas aí ao nos aproximarmos percebemos que havia esse acionamento de forma distinta para as áreas pobres da cidade então era como se houvesse um duplo racionamento para essas áreas começamos a fazer entrevistas com os técnicos da empresa de abastecimento fizemos entrevistas com o setor legislativo com as comissões de meio ambiente com institutos de defesa do consumidor com universidade além obviamente de usuários e de fóruns de movimento popular então identificamos depois de passar por tudo isso que do ponto de vista de registro a academia ela não não tinha registrado pelo menos esse aspecto da política e os aspectos sociais essa questão do relacionamento você identificava uma ou outra situação de pesquisa relacionado a questão da engenharia propriamente e os entrevistados também vamos dizer assim desconheciam em parte o próprio racionamento e na sua totalidade a diferença desse racionamento para as áreas pobres e as áreas pobres por sua vez desconheciam que eles eram abastecidos de forma diferente e nós não estamos falando o seguinte essas favelas a gente tem até um estudo que demonstra que a cada um quilômetro você se depara com uma favela então essas 500 favelas elas não estão numa área marginal elas estão incrustadas em todo o território existe também aí as chamadas zonas especiais de interesse social que estão aí distribuídas estão democraticamente distribuídas no solo da cidade pois bem e nós aproximamos e aí o que a empresa dizia mas aí é diferente porque essas são zonas especiais mas o que é especial o que pode ser especial então há uns zoneamentos para o abastecimento da cidade de Recife e eles definiram que essa eram zonas especiais especiais porque estavam em ponta de rede porque não estavam em ponta de rede mas não tinha sua rede regularizada então tinha aqueles puxadinhos nas ramificações e isso incidia em menor pressão e tudo mais mas novamente um passo a mais descobrimos que a água entrava nessas zonas na água interna entrava nas zonas no regime igual de 20 ou 28 no entanto era submetida a outro rodízio ao seu interior e isso submetia ao regime até 3 horas por 45 horas então se você vê depois na panorama 39 a gente tem essas diferenciações ao interior dessas zonas e assim o que finalmente nos importou é que no próprio processo de investigação isso também foi estimulando um pouco o debate porque o registro disso e a discussão disso termina se possibilitando alguns debates no entanto novamente não tão forte para competir com outros temas tão urgentes na cidade bem para o convívio disso você tem foi muito interessante porque quando a gente estava nesse encontro de São Paulo na IPEA aí a gente foi apresentar e aí logo uma pessoa depois se aproximou e disse olha eu estou saindo aqui de São Paulo e estou indo para Recife eu tenho que fazer estaria lá no Recife está faltando água você não vai nem perceber que está faltando água porque é justamente isso a cidade se equipou foi foi posto isso a cidade de modo que a cidade já não percebe que falta água porque foi forçada a fazer uma engenharia construir uma engenharia de modo que toda casa tenha um poço que toda casa tenha uma caixa d'água que toda a cidade hoje vive com toda uma rede de carros-pipa que faz parte do cotidiano a perfuração de poços chegou a um nível que foi hoje ele é proibido se vocês conhecem muito bem Boa Viagem Boa Viagem está proibida de perfurar poços registrados oficialmente tem 7 mil e extraoficialmente tem 14 mil poços então se você observa isso tem um comprometimento na malha hídrica importante está certo e é caótico e vamos dizer assim se impõe um risco grande porque a cidade do Recife tem em torno de 34% apenas de conexão de rede de esgoto então em torno de 40% é fósseis então você tem uma proximidade muito grande dessa rede de esgoto com a rede de água a rede de água por sua vez ela por ser abastecida de forma intermitente então ele está muito vulnerável a fissuras e quando chega a água a pressão a sucção vem e há uma possibilidade de contaminação grande então a população de forma geral é exposta é uma condição de risco do ponto de vista da saúde essa movida de abastecimento através de carro-pipa através de água mineral porque Recife hoje é uma das cidades que mais consomem água mineral porque se tornou não confiável esse abastecimento para o consumo então as pessoas tomam água mineral por ter que tomar água mineral a população pobre ela termina economizando tomar água então assim tomam menos água porque tem que pagar pela água mineral então do ponto de vista financeiro eu acho que seria muito interessante surgir um estudo para observar qual seria de fato o custo da água em Recife porque você termina pagando a conta da água mas consumindo água mineral os hospitais hotéis comércio não confiam nesse abastecimento portanto terminam ou construindo poços ou adquirindo carros de pipa a vigilância sanitária por sua vez se distancia porque fica difícil acessar esses outros equipamentos para fiscalização bom nesse 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 formato que a gente chegou até é denominado no estudo como um sistema de abastecimento secundário capilar então ao interior das casas se desenvolve toda uma mecânica para esse abastecimento então dentro disso que já não é percebido porque a classe média ela resolve então através dos seus recursos elas pagam por isso e resolvem isso não se torna mais vamos dizer assim um problema emergente emergencial mas isso posto para as camadas mais pobres isso se torna assim uma linha de risco bastante intensa por quê? porque essa água para essas comunidades pobres em geral chega de madrugada as duas horas que chega chega de madrugada chega à noite ou seja isso tem implicações tem impactos importantes porque o dia da água é o dia da água chegou a água e tudo tem que parar então criança não vai escola porque tem que armazenar água porque não tem onde armazenar então a casinha apertada não cabe em uma caixa d'água nem em cima nem embaixo nem de lado então se enche garrafas aspet para esse consumo ou seja são caixas d'água que tampouco são a condicionar de forma adequada então a gente tem as próprias doenças de veiculação líquica se tornam muito mais oportunas ali então essa camada ela é penalizada vamos dizer assim mais duramente e não tem as condições que a classe média tem de enfrentamento ou de um melhor convívio com as suas camadas a partir de 2010 olha essa pesquisa foi realizada em 2006 ok em 2010 teve uma melhora no abastecimento através do sistema Pirapama que está fora do município e que esse sistema ele foi ter início sua construção nos anos 80 e que só agora em 2010 ele foi concluído então a empresa por sua vez se depara com dificuldades e tampouco essas manobras para a empresa de abastecimento são manobras mais fáceis não é? então o engenheiro sai da faculdade e aprende essa mecânica de uma forma e se depara com outro formato que é de racionamento tem que se equipar para isso e vem convivendo com isso há mais de 30 anos então abrir e fechar se torna uma nova escola publicamente a empresa vem se deparando com outro problema que é a partir de 2010 que chega a água então teoricamente o problema de dividir está resolvido ela se depara com o caos dos estouramentos né? a rede não suporta a pressão né? nem ela está completa a rede não está completa nem chega a essas favelas obviamente de forma regular e a rede está vamos dizer assim saturada por essas intermitências então o nível de estouramento é um caos então se tem que instalar vamos dizer assim diminuição uma forma de diminuição dessa pressão da água né? tem mais que está faltando tem mais que está faltando justamente então assim chega a água mas o problema não está resolvido né? praticamente você tem que reconstruir essa rede tá certo? então é vamos dizer assim perenrisado essa falta da água né? falta de regularidade apesar de hoje ter água então obviamente para a empresa não é fácil mas assim não é fácil para ninguém mas o problema que nós colocamos é que se tornou uma política pública que não foi discutida né? que foi de fato imposta sem haver esse diálogo com a sociedade sequer para vamos dizer assim informar né? existe né? essa preocupação e foi com esse olhar que o texto veio inclusive de registrar né? porque sequer o registro havia dessa situação então é uma política pública que ela segue de toda forma segue para algumas comunidades continua né? não houve essa diferença né? para a parte da cidade foi resolvida tem água todo dia e para outra parte obviamente nas áreas pobres continua sem essa então é o que o que em síntese nós trazemos é que a política pública né? como vamos dizer assim um instrumento né? que traz em si só a missão de trazer esse acesso igual né? um regramento que é uma política pública se não estabelecimento de regramento que permita a igualdade né? no entanto nesse caso ela não cumpre não vem cumprindo esse papel né? de estabelecer e de corrigir desigualdade então ela não vem cumprida cumprida e tampouco ela é debatida e é né? a principalidade de revisão disso né? inclusive tem que socializar essas essas informações né? a empresa só uma curiosidade isso em 2000 2003 2004 então assumiu uma nova gestão a empresa e a primeira coisa que o presidente chegou e desativou uma gerência que tratava especificamente do racionamento de água né? ao ser perguntado ele disse olha tem sentido isso né? toda casa tem sua caixa d'água tem né? não tem sentido isso então não tem problema né? armazena e pronto né? então quem não tem como armazenar também eu eu então é assim pouco isso desse olhar esse aspecto social e construído esse texto a partir do olhar do usuário tá certo? assim como é que chega essa área não como eu abasteço eu abasteço em 28 obviamente isso não chega nesse horário né? então não estou nem discutindo se esse horário é bom ou não mas isso não chega e como chega e em que horário chega né? então de fato esse manejo ao interior destas casas né? dessas famílias isso tem implicações tem impacto profundo né? porque o tempo dedicado pra esse manejo né? esse tempo é retirado né? para outras outras aquisições né? dessas pessoas outras relações né? que precisam ser estabelecidas para que se avance né? para que eles possam se projetar de outras formas e não né? fazendo um trabalho que obviamente traz e penaliza situações de desconforto desequilíbrios certo? bom então assim é isso que eu queria trazer e eu acho que é importante a gente registrar a oportunidade que a rede permitiu porque isso dificilmente né? a gente conseguiria socializar e trazer isso à tona né? especialmente também pela participação do IPEA porque isso termina trazendo como dizer um lugar em nível nacional né? de um instituto que é extremamente respeitado certo? então nós só temos a agradecer muito obrigado querida nós vamos fazer um breve intervalo tem um papo break servido aqui na sala ao lado e a gente retorna em 10 minutos aí para as intervenções do Hernani Miranda do Ministério das Cidades e do Montenegro especialistas aí na no tempo obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto